Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jael Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre a União que tenta executar mais de 8 milhões de reais do Cruzeiro por dívidas de FGTS, beleza, galera? Porque a gente sabe que mesmo depois de fazer aquele acordo com a PGFN, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional por dívidas fiscais e tributárias, o Cruzeiro voltou a ser alvo da União ali com um processo em execução fiscal no valor de 8 milhões e 8 mil reais, 708,91 centavos, viu, galera? E antes da gente para o vídeo, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião, galera, porque de acordo com o processo que tramita na 25ª Vara Civil Federal de Execuções Fiscais da Seção Judiciária de Minas Gerais e distribuída em 24 de novembro, essa cobrança diz respeito à falta de pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o FGTS, entre 1994 e 2015. Essa cobrança está dividida em duas certidões de dívida ativa, CDA, num valor, né, uma no valor de 13 milhões e 665 mil e outra num mais robusto de 7 milhões, não, é 13 mil, viu, não é 13 milhões não, 13 mil reais e outra no valor de 8 milhões de reais, viu, galera? A petição da PGFN ainda diz que o clube deverá ser citado a partir do conhecimento do processo, a raposa, né, terá 5 dias pra pagar o valor cobrado, com acréscimos legais definidos na CDA, que integram, né, a presente petição, bem como custas e demais despesas processuais. A não garantia do valor de pagamento, né, do pagamento ali do valor cobrado pela União poderá fazer com que a penhora dos bens sejam realizadas contra o cruzeiro, né? A gente não tem grana, então tamo ferradaço, né? E, galera, não ocorrendo ali o arresto ou penhora de ativos financeiros ou não paga essa dívida inscrita em garantia de execução, requer observada a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da lei número 6830 barra 1980, com ali os artigos 835 e 837 da lei número 3015 de 2015, que o oficial, né, cumpra a ordem de penhora e avaliação constante do mandado, né, de citação ali e recair sobre tantos bens quanto bastem a integral ali, satisfação do débito inscrito em dívida, beleza? Com o governo, isso aí é o que tá ali na nota do processo. E por causa dessa dívida, o cruzeiro teve seus dados de pessoa jurídica incluídos na lista de devedores do FGTS, física, ou melhor, fica ali com impedimentos pra contratar serviços institucionais de instituições financeiras oficiais, ou seja, bancos, né, e se manter em parcelamentos reespeciais, que é o Refis e outros concedidos pela União, né, que é a outra balela. A União só quebra, né, velho? Aqui no Brasil é o país que mais cobra imposto do mundo e a gente só se ferra, né? E no dia 23 de outubro, galera, deste ano, o cruzeiro anunciou ali um acordo com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que é a PGFN, em que ele conseguiu amortizar ali, segundo o presidente Sérgio Santos Rodrigues, quase 50% do valor da dívida total do clube na União, né, dívida tributária e fiscais do clube, que atingiu um montante de 334 milhões de reais. Em pronunciamento publicado na época pelo próprio dirigente, foi explicado que a dívida da Raposa com a União caiu para 178 milhões e o valor que será dividido em 60 meses, né, para os débitos previdenciários e 145 parcelas para os demais débitos previdenciários, viu? E em contato com o AllSport, a assessoria de imprensa do Cruzeiro se limitou a dizer que o clube ainda não foi citado pela justiça, né? E a nota é a seguinte, abre aspas. O Cruzeiro Esporte Clube não foi citado e o judiciário se encontra em recesso forense desde a última sexta-feira, dia 18 do 12 de 2020, até o dia 21 do 1 de 2021, período em que todos os processos ficam paralisados. Isso aí, né, a nota do Cruzeiro, né? E tipo, você vê, os caras tiram um mês de férias aí de recesso, né? Legal demais, né? A gente aqui, é... a gente aqui... só toma mesmo, né? Aqui no Brasil é foda, né? É, tipo, o FGTS eu sei que todo mundo usa, né? Muitas pessoas usam, mas, é, tipo, fica a minha pergunta, assim, se você, por exemplo, não gostaria de saber se o FGTS todo mês, né? Junto com o seu salário, né? Porque, tipo, o FGTS é seu dinheiro, né? É mais que obrigação do governo de devolver ele. É mais obrigação ainda do governo não pegar ele de você, né? De seu salário, né? E agora o Cruzeiro condenado aí, vão pegar 8 milhões da gente, né? E o Cruzeiro, ele tem ali como ideia, é... fechar ali esse acordo com o Grêmio, né? Esse acordo aí que vai ser fechado até agora em dezembro, então vai dar tempo da gente fechar esse acordo aí com o governo, né? Vai dar tempo do Cruzeiro pagar esses 8 milhões ali, né? E a gente vai dar um jeito, viu, galera? Porque, tipo, o Cruzeiro, ele tem a ideia de fechar agora em dezembro, né? No fim de dezembro, o acordo com o Grêmio, e aí o Grêmio vai pagar parcelado, mas o Cruzeiro vai receber o dinheiro do banco, um banco vai pagar 20 milhões pro Cruzeiro, e o Grêmio vai pagar o banco, viu? E aí a gente vai ter dinheiro pra pagar essa aí, vai pagar os salários atrasados também, se Deus quiser, né? Então, mara que dê tudo certo, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a você que assistiu até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, deixa o like e deixa nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho